Eu quero te falar uma coisa. Eu sou apaixonada por crianças. Sabe por quê? Elas são divertidas, têm muita energia para gastar e tudo é motivo de festa. Foi pensando nisso que a Direcional Engenharia construiu o Weekend Club, um empreendimento com uma área de lazer surpreendente. São mais de 30 itens. Aqui, a garotada tem diversão com muita segurança. Se o seu filho gosta de esportes radicais, no Weekend tem parede de escalada e pista de skate. Mas se ele é apaixonado por esportes coletivos, tem uma quadra poliesportiva incrível. Para comemorar o aniversário dele, você só precisa do bolo e dos convidados, porque o salão de festas já está prontinho. No Weekend você ainda tem lan house, brinquedoteca, além de um salão de jogos, de tirar o fôlego e muito mais. No Weekend tem apartamentos prontos para morar e você pode se mudar agora mesmo. Então marque uma visita e venha conhecer. Consulte condições e descontos especiais no site. Obrigado. Obrigado. E aí